Então, olha de grata. Aqui foi tirar a chineleira, né? Vou deixar ele todo assim, retinho. Agora sim, ó. Tá sendo no capricho. Bichão, velho. Aqui atrás já foi tirado tudo, né? Vou deixar assim também. O capô ainda tá aqui em cima. Seu Miguel na toda trabalhando. 80 anos tem o seu Miguel. E olha. Na toda. E ele gosta. Meu Deus, faz com tanto amor e carinho o trabalho. Olha. Por isso que o trabalho dele sai bom, né? Porque quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, né? É um prazer. Que bonitinho, né? Demais. Então, eu tô aqui em Lages. Eu dormi na casa da tia Nelly. Hoje eu também vou ficar aqui em Lages. Porque amanhã a gente vai vir pra comprar as peças da caixa do motor pra... Logo começar a montar. Quando o caminhão ficar pronto aqui, lá também vai estar pronto. Então, tá tigrado. Eu vou correr atrás de ver umas coisas que faltam aqui. Pra nós arrumar no caminhão, olha. Olha a porta como ficou boa agora, olha. Rapaz. Ela fecha bem, ó. Olha. Ó. Não, olha a porta, ó. Como fecha, gente. Melhor que a porta do meu carro. Olha só. Olha. Rapaz, aí sim, hein. Aí, Zé, seu Miguel. Bicho, velho. Não estamos em nada. Pessoal, aí dá uma falada pra vocês não esquecer da ripinha da geladeira da Resfriar de 67 litros, tá? Vou deixar um numerozinho aqui pra vocês entrarem em contato com o Thiago Bispo e escolher quantos números vocês quiserem comprar. Tá bom? A geladeira vai ser entregue na casa de vocês com frete pago, tudo certinho. Tá bom, pessoal? Não se esquece de adquirir o número da ripa aí. R$50,00 o número da ripinha da geladeira da Resfriar. Então, tá tigrado. Voltemos aí com mais novidade. Tchau.